O que é isso, cara? Vai? Com! Olá, vamos comparar três modos de motorbores para Intel CPUs LGA 775. Essa plataforma foi introduzida em 2004 com suporte para a Pentium, Celeron e Core 2 CPUs famílias. Nessa plataforma, o uso de DDR2 memoria e PCI Express foi introduzida, deixando-lhe behind old-generational memoria, como DDR1, e AGP slots para dedicados GPUs. Vamos comparar os itens principais para escolher o melhor modelo, SATA connections, PCIe slots, CPU support, memory support e chipset. O primeiro é o POSITIVO P5LD2VM, que é, na verdade, um modelo de Asus. Ele tem o 945G chipset, suporte para Core 2 Xtreme processors. Ele tem quatro SATA 3 portas, um 16x PCI Express slot, um PCI Express slot 1X, dois slots de PC e quatro memoria de DDR2, suportando 8 GB. O próximo é o POSITIVO POS PI G4BO, eu acho que é PCware ou ASUS motherboard. Esse chipset é Intel G41, suporta Core 2 Quad CPUs, tem quatro SATA 3 portas, um PCI Express 16 slot, um PCI Express slot, um PCI slot e dois DDR3 memoria slots, suportando 8 GB. O último é o GIGABYTE GA945G CM-S2L. O chipset do this motherboard é 945G, as o primeiro modelo tem suporto para Core 2 Xtreme processors, tem quatro SATA 3 portas, um PCI Express 16 slot, um PCI Express slot, dois PCI slots e dois memoria slots DDR2. Todos esses modelos são bem similares, mas apesar do P5LD2 VM ter quatro slots de memoria, o melhor entre eles é o POS PI G41BO, porque ele suporta fortes processores como Intel Extreme CPUs e usa DDR3 memoria, que são mais rápidos do DDR2. Em outras perguntas, eles são similares e não têm diferença. Obrigado por assistir! Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe com os amigos, e não deixe seu antigo hardware. E aí?